Música Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro Estamos iniciando agora o Diário do Missionário Vamos contar aqui um pouco a história que está acontecendo Os relatórios que estão acontecendo Com mais pressão, com mais oportunidade Bom, estou aqui em Juan Caio, Peru Desde maio desse ano Já estou fazendo já 90 dias 80 e poucos dias Vou ficar aqui um período de 95 dias Até dia 29 de agosto E quero contar um pouquinho o que aconteceu Eu vim para cá, na primeira vez que eu vim Foi em julho do ano passado Do qual eu vim aqui com a chamada para a rádio Daqui que estava sendo montada Não aconteceu Voltei em janeiro com uma nova oportunidade A missão eclesiástica me apoiou Me sustentou Está me sustentando até agora E eu vim aqui para dar o treinamento Porque já tinha Estava em base de iniciar a rádio Pois bem, chegou no final Estava para iniciar e não iniciou Quando voltei para o Brasil Depois de janeiro Em maio Deus veio o aviso Daqui de Juan Caio Que a rádio tinha sido instalada E estava já transmitindo E eu estava dando apoio Por site Dando vários apoios Por internet e tudo mais E queimou meu coração A preocupação De eles começarem a fazer rádio Ou seja O que eu iniciei Dar prosseguimento E firmar o que eu iniciei Então queimou Me preocupei demais E a missão eclesiástica O Bife Eliseu E a pastora Betânia Sentiram no coração também Essa minha preocupação E me enviou para cá Para ficar um tempo de 95 dias Aqui eu comecei no treinamento Conseguimos fazer um câmbio Aqui de muitas coisas A rádio de Rafa começou Consegui alterar o site Fazer bastante coisa Consegui apoio de muitos preciosos irmãos Do qual me ajudaram Para comprar o material Consegui fazer um enlace Fazer todo o material aqui E depois agora Início de julho Começou o EDM O EDM é uma escola de missões E minha parte no EDM Ficou com as missões práticas No qual eu falei Uma coisa que quase ninguém Que eu conheço Nenhuma agência missionária fala Sobre como receber dinheiro na internet Como divulgar Como buscar apoio Como montar um boletim De melhoração Como montar um boletim financeiro Como montar um relatório Relatório de ações Como alcançar um campo Como fazer uma pesquisa de campo Ou seja Eu sei que o pessoal gostou bastante Você pode ver no nosso site Os vídeos dessa palestra Desse estudo Foi dois dias inteiros Porque tem muita coisa acontecendo E hoje Aqui agora É dia 22 Está acontecendo bastante coisa Hoje acabamos de chegar Do monte nevado do Itapaiana Um monte que É a cabeça da adoração Dos bruxos aqui no Rancaio Lá foi muito forte Conseguimos Você também vai poder acompanhar os vídeos Foi uma benção muito grande As fotos e tudo mais Mas eu quero contar mais Já segunda-feira agora Estou viajando para Lima Segunda-feira à noite Estou viajando para Lima Fui convidado por um apóstolo Para fazer a parte de comunicação Começar a parte de comunicação Na igreja dele E vou ficar três dias E também nesse período Fui convidado a voltar A voltar a Cuscos Para dar um treinamento Para toda a cidade Por que eu digo voltar? Porque no início de julho No final de junho Início de julho Eu estava preocupado Já antes de Quando eu vim para cá Com o pastor Edwin Que eu tinha conhecido Que ele estava o desejo De montar uma rádio E isso né A oportunidade De capacitar mais uma rádio Aqui no Peru Consegui contato com ele Depois de muito tempo Muito sacrifício E ele me convidou Para estar presente Lá em Quilhabamba Na selva peruana De Cuscos Bom Eu aceitei Claro o convite Foi antes do EDM Foi início de julho E fiquei lá Uns 12 dias Foi um dia Para descer até Lima Depois mais algumas horas Para chegar em Cuscos Apresentei o projeto As igrejas Assembleias de Deus Aqui em Peru Ao ministério Ele gostou muito Tanto agora Que eu vou voltar agora Para fazer a gravação O curso de Como operar uma rádio E como fazer locução Corretamente No sentido de Discipulado O que eu ensino É mudar essa ideia De ficar falando 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 Predicando Pregando E converter isso Para discipulado Todo mundo que ouve Tem sentido Que isso é uma saída Muito grande Muito forte De discipular Porque é um grande Ministério Área de comunicação Estou voltando Agora lá Aquela bamba Pois Eu fui lá E sabia Quando eu saí daqui Eu falei para alguns irmãos Falei para o pastor Javier aqui Falei olha Vai acontecer alguma coisa Deus colocou Está colocando No meu coração Está esquentando Meu coração Que vai acontecer Alguma coisa Uma grande mudança Na minha vida Eu pensei até Bobagem Pensei em perseguição Tudo mais Acidente É coisa da carne Mais que nada O pastor Edvin Me recebeu muito bem E ele me convidou Para visitar As igrejas Na região Na montanha Lá As cidades São bonitas Lindas Apesar que a estrada Não ajuda em nada Eles estão modificando Estão melhorando E as cidades São muito ricas E lá se fala Muito forte O quechua O quechua de Cusco E agora eu entendo Por que que Deus colocou Se você acompanha Meu boletim Por que que Deus colocou Para mim estudar quechua Né E quando eu vi Algumas situações Ali Nós fomos Estava indo Nas montanhas De carro E eu vi Uma cidade Chamada São Pablo São Pablo É uma cidadezinha Muito pequena Muito pequena Mesmo Sabe Há um quarteirão Com umas casas Ao redor Acabou a cidade E deu para ver Do alto E o pastor Edvin Me contou Que ali tem uma igreja E essa igreja O pastor teve uma doença Infelizmente Caiu todos os dentes Ele ficou surdo E por causa disso Está com uma grande luta A igreja Porque não está tendo pastor Não está falta de obreiro Além de outras igrejas Na região Eu senti no meu coração Muito forte Ali também A falta de discipulado Para eles Querem isso Discipulado Também É uma oportunidade De também Converter o material Discipulado Que eu tenho Para o Quechua Que não tem material Só tem a Bíblia em Quechua O Inário em Quechua E tem muito pouco material Pois bem Queimou meu coração Eu falei com Edwin Falei com o pastor Edwin De querer voltar Estava orando Nesse sentido E apresentei também A diretoria Da missão eclesiástica Está acontecendo Agora eu vou voltar A Cusco Para dar o treinamento De rádio E vamos formar Essa ideia Um pouco melhor Também Ele veio com boas notícias Pois bem Deus está fazendo Coisas que Eu não posso imaginar Eu nunca pensei Que Eu tenho chamada Para Guiné-Bissau E Deus tem me colocado Aqui no meio Dos peruanos É uma benção Muito bom Estar no meio Aqui O povo peruano É muito receptivo Muito carinhoso Tem seus costumes locais Diferentes do Brasil Como a comida Como a forma de viver Eles são um pouco Mais lentos Do que o brasileiro O brasileiro É tudo rápido Principalmente o paulista Tudo rápido Quer fazer tudo Pensa e já acontece Esse é também Um problema meu De querer também fazer E aqui eles pensam Analisam um pouco Despacio Como nós falamos Aqui em espanhol Um pouco devagar Mas tenham sido abençoados São pessoas muito desafiadoras Aceitam o desafio Quando estão na presença do Senhor Oram de joelhos Clamam a Deus Se entregam de uma forma Que na primeira vez Que eu estive aqui Eu presenciei isso E me assustei Porque eu não tinha visto Uma forma de adoração Tão entregue Em toda a minha caminhada Pois bem Estou aqui Como estou passando para você Esse é o primeiro vídeo Espero que você possa Estar orando Ore por mim Esteja acompanhando Por esse meu ministério Agradeço muito a Deus As pessoas que estão Já orando Através dos boletins As pessoas que estão Ofertando no meu ministério Pedir socorro A última vez Porque eu vou voltar Para o Brasil Agora sem apoio Sem dinheiro E já foi cambiado Já foi mudado Mas mesmo assim Sem dinheiro Sabe como há gastos E teve algumas pessoas Que me ajudaram Ricamente E eu não tenho como Como falar Como agradecer Eu quando penso Nessas pessoas Que se apresentam Algumas depositam Dinheiro na minha conta Sem Sem Se identificar Eu gostaria De que identificasse Não para que dê glória Que fale alguma coisa Mas para orar por você Para abençoar Eu peço muito a oração Porque nessa viagem Agora aqui A viagem aqui São umas lutas São diferentes São muito difíceis Para nós Principalmente sendo estrangeiro E já olham assim A gente com diferença E tem uma luta Muito grande Eu vou estar em Lima Por três dias Depois já está Comprada a passagem Para Cuscos Vou ficar dois dias 27 27 28 E 29 28 e 29 Vou estar lá Dando treinamento 29 Estou descendo para Lima E voltando ao Brasil Aí devo fazer um outro vídeo E assim adiante Eu vou fazendo o vídeo Assim que tiver mais notícias Mais novidades Uma coisa que eu sempre vou pedir É que você possa estar orando por nós Posso estar intercedendo por minha vida Porque Deus está fazendo caminhos Que eu não imaginava Muitas vezes penso que eu estou andando sozinho Mas muitas vezes me sinto abandonado Mas eu sei que tem pessoas pela internet Eu vou continuar usando esse canal Pessoas na internet Que tem sido muito, muito abençoadora na minha vida E eu continuo orando por tua vida Que você está vendo esse vídeo a primeira vez Que você possa entrar no nosso site E participar do nosso ministério Que Deus possa ricamente te abençoar Lembrando que missões É feita de três formas Que os pés dos que vão Que eu chamo dos loucos De Deus Com os joelhos dos que oram Que as pessoas amam Adoráveis para mim Que valem ouro E as pessoas que investem no meu ministério Que oferta em meu ministério Que você possa estar fazendo parte Numa dessas três formas Que Deus te abençoe Alguém da Ásia me disse Vem me ajudar Posso ouvir a África Pedir por socorro Que Deus te abençoe